Então galera, o gato vai dar uma mensagem pra vocês. Então é isso, deixa o like, se inscreve no canal e é isso aí cara, é isso aí, valeu, valeu, vai ferro. Vocês ouviram o gato né, se inscreve no canal, deixa o like, valeu? Fala galera, tranquilidade grande aqui mais uma vez depois de muito tempo. Eu sei, muito tempo eu dei uma sumida, mas faz parte, no final do vídeo eu explicarei pra vocês o que está ocorrendo na minha vidinha, mas não se preocupa, não é nada de muito sério. No final do vídeo eu explico essa bagaça, beleza? Vou começar aqui explicando as coisas que ninguém se importa e explicar o porquê você deveria se importar um pouco mais com essas informações. Primeiro de tudo, essa semana nós temos aqui a Corrida Premium aqui no percurso artístico, bem em Strawberry como nós sempre temos. Tranquilo? Ai garoto, que bagulho é esse de Corrida Premium? Se você vir aqui em serviços, jogar serviços criados pela Rockstar, você terá aqui corridas. Nós temos a Corrida do Percurso Artístico bem aqui. Ou seja, a Corrida Premium nada mais é do que um serviço disponível da Rockstar para você testar, fazer a corrida, praticar o quanto você quiser. Só que quando ela está aqui como Corrida Premium, ela tem um valor maior para quem ganha. Ou seja, se você conclui esta corrida em primeiro lugar, você ganha 80 mil dólares ao invés dos 20 mil que você recebe normalmente. Simples assim. Além disso, nós temos o desafio contra o relógio do R.C. Bandito bem aqui nos canais de Vesput. Caso você queira participar disso, você precisará de um R.C. Bandito, obviamente. E se você concluir esse desafio com o tempo menor que 1 minuto, 53 segundos, você ganhará 100 mil. Beleza? E para qualquer veículo normal, ou seja, os veículos que não tem nenhum tipo de propulsão, não voam, não planam, só são os veículos normais, carro, motinho aí, que anda pela rua, tranquilo. Nós temos o desafio contra o relógio aqui em Alien Island. E caso você conclua este desafio com menos de 1 minuto e 40, você receberá 100 mil. Ou seja, nessa brincadeira aqui, toda semana você pode fazer aí 280 mil numa boa, tranquilo. E essa semana nós temos aqui na rolê do cassino Lampadate Casco, exatamente o carro que ficou na promoção aí o mês passado inteiro para quem tinha o Prime Gaming. O valor dele é de 904 mil e 400, caso você não tenha concluído o golpe do Fuga da Prisão. Após você concluí-lo, o valor dele cairá para 680 mil lá na Legendary Motors, tranquilo. E essa semana aqui no encontro de carros dos Santos, nós temos o Ubermatt Cypher, que tem o seu valor de 1 milhão e 550 mil ou 1 milhão e 162 mil e 500 lá na Legendary Motors, beleza? E aquilo, para você ter esse carro gratuitamente essa semana, basta que você fique entre os quatro melhores por seis dias consecutivos. E caso você queira ter certeza que você irá ganhar o carro, já sabe aquele esqueminha, vai nos comentários ou lá no Discord e encontre alguém para revezar as corridas. Ainda existe aquela possibilidade de você derrubar a sessão enquanto está na corrida para garantir, mas caso você queira fazer de uma forma mais legítima aí, reveze com alguém que fica muito mais fácil, beleza? E obviamente, caso você queira saber um pouco mais sobre esse veículo, como ele desempenha nas corridas, qual a velocidade final dele comparada a outros veículos dessa DLC, dá uma olhada no vídeo aqui de cima, que lá nós fazemos o comparativo do Cypher, beleza? E cara, essa semana aqui na Dynasty em comum, nós temos 40% de desconto em todas as propriedades de alto padrão, beleza? Então, se você procurava uma propriedade para colocar 10 veículos aí, poderá comprar essas propriedades e trocar aquelas suas garagenzinhas forrecas que tinham espaço para apenas 2, 6, 4 carros, beleza? Além disso, com essa propriedade, você terá acesso aos golpes clássicos, ou seja, Fuga da Prisão, Flicka, Série A e o Main, Pacific Standard, e isso quer dizer que o GTA é muito mais do que apenas Caio Perico. E se você concluir todos esses golpes aí, da forma que eu mostro na playlist aqui de cima, ou seja, concluindo aí o mestre do crime, você terá 12 milhões a mais na sua conta. Antes que você fale, ai meu Deus, Caio Perico é muito melhor, vale mais a pena fazer Caio Perico. 12 milhões, você consegue fazer esses golpes por completo aí, em apenas 4, 5 horas, se você tiver uma equipe boa. Ou seja, o ganho potencial aí, se comparado a Caio Perico, é bem maior. Mas, já adianto, você precisará de uma equipe boa. E como sempre, indico a vocês aqui, o Del Perrite, porque ele tem uma excelente localização. Além disso, ele tem um valor muito mais acessível. Outro que eu indico aqui, é o apartamento da Outer Street, caso você seja uma das pessoas que queira fazer o desafio de Elite. O apartamento da Outer Street, como sempre, ele está no centro da cidade, e a locomoção entre os locais das missões, será muito mais rápida. Além do valor não ser tão salgado assim, beleza? Cara, essa semana a Picape Service, ela tá saindo com 40% de desconto, ou seja, o valor dela cai para 1.350.000 ou 810.000, caso você tenha concluído o golpe da U-Main, beleza? E da mesma forma, a Insurgent Normal, caso você conclua o golpe da U-Main, você irá diminuir o valor dela. E o valor original dela é 635.000 ou 405.000 após o golpe da U-Main. Além disso, você tem aqui o Technical, que a semana tem o seu valor aí, caindo para 950.000, ou caso você conclua o Série A, o valor dele cairá para 560.000 apenas. Além disso, nós temos 40% de desconto no WIDA, caso você não tenha concluído o golpe da U-Main Labs, você terá que pagar 3.000.000 por esse avião. Caso você tenha concluído, o valor dele cairá para 1.800.000 apenas. E já adianto, a missão que você precisa fazer para desbloquear o preço de fábrica desse veículo é uma das missões mais divertidas desse jogo, beleza? Isso além de ter a melhor trilha sonora. E da mesma forma, ao concluir o golpe da U-Main, você irá desbloquear o valor do Valkyria, que a semana está na promoção, saindo por 2.850.000 ou 1.170.000, caso você conclua o golpe da U-Main, beleza? E cara, após você concluir o Pacific Standard, você irá desbloquear o preço de fábrica do Savage. O valor do Savage essa semana será de 1.950.000, mas após você concluir a missão, o valor dele cairá para 1.170.000 apenas. Cara, além disso, nós temos o Vellum. O Vellum essa semana está com o valor de 886.000 ou 597.000, caso você tenha concluído o Fuga da Prisão. Vocês estão vendo isso, cara? Olha isso aqui, cara, que não deixa eu gravar. E aí, galera, beleza? Eu sou o Gato, o Gato do Carro, tranquilidade. Pô, deixa eu gravar, Gato. Eu não quero deixar eu gravar. Agora vai ficar em cima de mim. Enfim, vamos continuar aqui as promoções. Cara, além disso, essa semana nós temos aqui 40% de desconto no Karim Kuruma Blindado. Caso você não tenha feito o assalto da Flicka, o valor dele será de 525.000. Caso você tenha concluído o assalto da Flicka, o valor dele será de apenas 315.000. Beleza? Não sei se vocês perceberam, mas existe um certo padrão nas promoções dessa semana. Eu vou explicar para vocês já já o que esse padrão quer dizer. Mas, em primeiro lugar aqui, nós temos duplo RP e dinheiro nos clientes aqui na sua garagem de túnel, beleza? Entregou o carro, duplo RP e dinheiro aí na entrega dessa bagaça. E, da mesma forma, a exportação exótica essa semana está com duplo RP e dinheiro. Então, caso você queira fazer uma graninha extra, é um excelente momento de fazer a sua lista de exportação exótica. Você pode dar uma olhada nesse vídeo aqui em cima, que em um minuto eu explico tudo o que você precisa saber para concluir essa lista aqui mais facilmente. Indico que você dê uma olhada na descrição e pegue lá o meu Instagram, que lá no meu Instagram tem as possíveis localizações para esses veículos, beleza? Além disso, um dos modos adversários mais legais desse jogo está de volta, o vai ou racha, com duplo RP e dinheiro. Se você curte aí o Fortnite do GTA, chama a galera aí e vá se divertir, porque sério, esse serviço aqui é um dos melhores desse jogo. E, cara, o bagulho mais aleatório, que não faz sentido nenhum para mim, é que aqui em Última Equipe Sobrevivente nós temos o Laboratório da U-Man com duplo RP apenas. Só duplo RP, não sei porquê, mas nós temos essa promoção aí totalmente aleatória. Aparentemente, os carros de exportação exótica estão aparecendo mais facilmente. E como vocês podem ver aqui, veículo entregue e 40 mil na mão, beleza? E, cara, para completar a nossa maravilhosa semana de duplo RP e dinheiro, nós temos o quê? Os golpes originais aqui do apartamento, todos eles com duplo RP e dinheiro, meus amigos. Exatamente. O serviço da Fliga, fuga da prisão, invasão da U-Man Labs, financiamento Série A e serviço do Pacific Standard, todos eles estão com duplo RP e dinheiro essa semana. Além disso, você está vendo aqui, ó, este valorzinho inicial, ele essa semana estará pela metade do preço. E como eu já disse, esses golpes são muito legais. E a playlist para você aprender um pouco mais sobre esses golpes ficará bem aqui em cima, tranquilidade. E, cara, essa semana nós temos aí 50% de desconto em todos os coletes aqui da Ammunition, beleza? Além disso, todas as armas aqui da Ammunition estão com 30% de desconto. E isso vale também para os arremessáveis. Então, todos os arremessáveis e todas as armas aqui disponíveis na Ammunition estarão com 30% de desconto. Mas, cara, te adianto, compre apenas as armas que você irá utilizar, porque ficar procurando pela arma que você quer durante a missão é muito, muito chato. Além disso, a máscara de visão noturna estará gratuita para todos aqui na Ammunition. Caso você queira saber como compra essa máscara, como pega essa máscara de visão noturna, é só você vir aqui, ó, nessa partezinha, nessa prateleirazinha do meio e você terá aqui, ó, a visão noturna, beleza? Todos que logarem essa semana, se você vir aqui em blusas especiais, logomarcas, você terá essa camisa aqui, a Karim, disponível para você gratuitamente. Só logar, pronto, a camisa é sua. E, cara, se você vier aqui na loja de máscaras de Vespucci, chegando aqui na parte de máscaras, cara, você terá aqui a opção número 5, golpe do Cassino Diamond. Aí, se você vir aqui embaixo, nós temos várias máscaras gratuitas, todas elas com essa visão noturna. Então, você pode vir aqui e coletar todas essas máscaras aqui, gratuitas, essa semana, beleza? E, cara, o Prime Game é aquela paradinha de sempre, 100 mil para todos que logarem a Sanctus gratuita, 70% de desconto no Mejra e 70% de desconto no Z-Type, tranquilo? Mesma coisa da semana passada, semana atrasada, a mesma parada. Além disso, eles removeram aí alguns glitches, o primeiro deles em relação ao carro de clientes, que essa semana está com dupla repay de dinheiro. Anteriormente, antes deles removerem esse glitch, você conseguiria fazer a venda duas vezes do mesmo veículo, ou seja, você conseguir o dobro do valor. Infelizmente ou felizmente, eles consertaram isso, então você conseguirá fazer apenas uma vez a venda, não duas vezes como era feito anteriormente. Além disso, eles removeram um glitch de carro para amigos, como sempre. Dessa vez, eles removeram um glitch que tinha relação com a cama. Então, carro para amigo que era passado pela cama. Irmão, não sei, não sei como funciona, não quero saber, mas as piadas que já vieram na minha mente em relação a essa remoção de glitch já foram absurdas. Deixa aí embaixo, porque aquilo, carro para amigo passado pela cama. Que loucura, hein? Além disso, os karts foram adicionados nas corridas. Então, se você gosta de fazer aqueles serviços maravilhosos, aquelas corridas acrobáticas incríveis, você agora tem disponível os karts como veículos dessas corridas, beleza? Aí você pergunta, garante, o que você fez? Desistiu do canal? Está fazendo outra coisa? Está trabalhando? O que está acontecendo? Abandonou o YouTube? Não. A única coisa é que eu estou me preparando para trazer um conteúdo melhor para vocês. Ou seja, eu estou estudando várias paradas aí para trazer um conteúdo mais profundo, mais interessante, que vocês curtam mais, beleza? Então é só isso. Basicamente, eu estou me empenhando para trazer um conteúdo melhor ainda para vocês, beleza? E, cara, beleza, o que eu compro ou não essa semana, irmão? A gente tem muito, muito veículo interessante. Todos eles relacionados diretamente com os apartamentos, com as rastas do apartamento. Para você fazer as rastas do apartamento, já adianta também, irmão. Está tudo aqui no canal. É só você procurar. Eu já deixei a playlist anteriormente no vídeo. Então, é só você seguir passo a passo o que eu digo nos vídeos, que você conseguirá fazer todas as missões facilmente. Receberá um valor muito bom, além de desbloquear o preço de fábrica de todos os veículos que estão na promoção esta semana. Primeiro de todos, o veículo mais importante que você tem aqui é o Hydra. Você diminuirá 1 milhão e 200 do valor desse avião. Então, cara, vale muito a pena que você faça a missão. E vale muito a pena que você tenha o Hydra, já que ele é muito rápido, se você souber fazer aquele bug louco da super velocidade. Além de ser um excelente veículo para as missões lá do hangar, ou então, simplesmente, para você tretar na sessão. Nós temos a Insurge e a Picape Insurge. Ambas são legais, mas a Picape Insurge tem a sua principal vantagem, a .50 na parte superior dela. Além disso, você consegue colocar 9 pessoas dentro desse veículo, que é uma parada insana. Além de ser um veículo extremamente resistente, aguentando mais de 20 RPGs, ou seja, dá um trabalhinho para as Opressor MK2. Além disso, nós temos o Valkyrie e o Savage. Infelizmente, o Valkyrie, ele não é um excelente helicóptero. Ele tem um design muito legal, ele é muito bonito, mas para você utilizar ele ao máximo, você precisa de duas pessoas. Além disso, o canhão dele não é grandes coisas, já que não tem um alcance tão bom assim. O Savage aqui é a melhor opção, porque, dentre todos os helicópteros, ele possui o seu canhão explosivo muito parecido com o do Laser. E do Hydra tem o seu valor bem acessível após você concluir a missão lá do Pacific Standard. E ele é bem ágil se comparado a outros helicópteros aqui. Não é o mais rápido, mas ainda assim, ele é bem ágil. Obviamente, Karim Kuruma Blindado, se você não tem, compre o mais rápido possível, porque ele será o principal veículo para fazer todas as missões aqui do apartamento com muito mais segurança, beleza? E, obviamente, as propriedades, eu já falei quais são as melhores, na minha humilde opinião, beleza? Então é isso, cara. Espero que tenha te ajudado. Se você gostou, deixa o like, por favor. Compartilhe o vídeo para me dar aquela moral. E se você não for inscrito, considere inscrever-se no canal clicando no botão aqui do lado, que é inteiramente graça e me ajuda pra caramba, beleza?